O seu bluetooth não funciona? Não compartilha dados? O que está acontecendo com o seu bluetooth? O seu bluetooth não liga? O que está acontecendo com o seu bluetooth? Não sei! Bom, mas eu sou Silva Marques E hoje, estamos aqui no Saiba Como Resolver Como vocês resolveram o problema do seu bluetooth Beleza? Então vamos lá! Bom, o primeiro problema pode ser incompatibilidade depois de uma atualização Aqui, o problema de atualização está sendo frequente Que esses problemas não saiba como resolver Pois a atualização realmente pode causar muitos problemas Também tem duas opções para isso Primeiro, você fazer o downgrade Como já expliquei no vídeo sobre o áudio Sobre o aparelho está desligando sozinho Você pode fazer o downgrade do seu sistema Para a versão anterior No qual ele estava antes Downgrade, para quem não sabe É voltar a versão anterior do seu sistema Ou você pode esperar uma atualização Do próprio fabricante Mas eu não atualizei nada O que pode acontecer então? O que pode ter acontecido? Já que eu não atualizei o meu sistema Bom, pode ser um aplicativo controlador de energia Sim, se você tiver um aplicativo que controla a energia Provavelmente, por exemplo, tipo o PreSafe Abaste, qualquer tipo de antivírus Usando spywares Negócio de limpar a memória RAM De economizar bateria Pois é Desativa esse aplicativo Desinstala Se for preciso Esse aplicativo Normalmente Aí você Tenta ligar o seu Bluetooth novamente Aí você verifica Se esse aplicativo É... Aí você verifica Se o seu Bluetooth Ele vai ligar Ou se ele vai verificar Se ele vai conseguir trocar arquivos Se ele conseguir É sinal que o problema Era aquele aplicativo Se não conseguir Você instala aquele aplicativo Que no qual você tinha novamente E tudo certo Ah, mas Sully Tá Eu tentei aqui Desinstalei o aplicativo E... Deu certo não Tá O que que eu vou fazer Calma Você baixa o aplicativo Dr. Phone Né Eu tô fazendo muita propaganda do Dr. Phone Por favor, Dr. Phone Me patrocina Dr. Phone É... O aplicativo Ele vai verificar todos os aparelhos Se você tiver algum problema de conectividade Principalmente Bom Então Pra isso Ele vai Você pode simplesmente Baixar o aplicativo Dr. Phone E verificar Se ele realmente Está com Bluetooth Ativado E... Ele vai verificar Se o problema é no sistema Se for sistema Você... Ele... 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 O aplicativo Ele vai tentar dar uma indicativa De como resolver o problema Ou ele mesmo Pode tentar resolver o problema Mas Se caso não resolver Você devolta Lá na primeira questão Que eu falei Sobre fazer downgrade Fazer a reinstalação do sistema Também Isso pode ser um quesito importante Ou o sistema Pode ter corrompido em alguma parte Algum aplicativo Que corrompeu Essa parte do sistema Enfim E também Eu falei Mas O meu dispositivo compartilha Com certos dispositivos Mas Ele não compartilha Com outros Bom Isso pode... Isso não é muito comum Acontecer Mas isso pode ser E compatibilidade Isso pode acontecer Então Se caso Isso acontecer Você Você Tenta compartilhar Esse arquivo Com outro método Que não seja De bluetooth Beleza? Se você compartilha Com algum dispositivo Funciona Mas compartilha Com outro dispositivo E não funciona Desculpa meu amigo Mas isso ai É um grande Problema Que pode acontecer Que pode acontecer Aí Então Bom Então Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei Embaixo Compartilhe o vídeo Para que todo mundo possa saber E também se inscreva no canal E refavorite o vídeo Beleza? Até a próxima E muito obrigado Tchau!